As sapatilhas de meia ponta da Antônia e Svetônia? Aquela usou na primeira apresentação dela como dançarina profissional? Uau! É, justamente essa. Mas, mas como foi que conseguiu? Bom, eu não sei, eu só comprei e... Não se faz de humilde, John. Você me disse que ficou fuçando nos sites de e-commerce até encontrar uma dançarina que conhecia outra dançarina, que tinha uma amiga que tinha sapatilhas de balé da Svetônia. John, você fez tudo isso por mim? É o melhor presente que já me deram. Obrigada. As originais, Pietro! São maravilhosas. Uma canção me despertou Me devolviu o amor e a força E descobri que os sonhos Só te chegam se te arriesgas Não deixe que ninguém diga Que já tudo está perdido E deixe que salga o que guardas só Não deixe que ninguém apague Todo o caminho vivido E deixe que o ritmo Chegue a teu coração O vídeo da Mari e a colaboração do John e do Mario ficaram excelentes Mas não alcançaram a repercussão da hashtag sou como sou Marcos, bem-vindo Que bom te ver de volta Quer alguma coisa pra comer? Quer alguma coisa pra beber? Um milkshake e um hambúrguer? Não, muito obrigado Eu queria um chá de ginseng Com gengibre e pétalas de rosa Ah, e quero uma torrada De pão de milho e chia Com sementes de linhaça E com goji berry Ok Eileen, você pode cuidar disso? Assim eu atualizo o Marcos Tá, claro, tá Ah, o John pediu uma reunião Ok, fala pra ele vir Ok O que houve agora com o John? Antes de falar disso, eu queria falar da Carmin Eu tô meio preocupado Desde que saiu o vídeo da cobra Ela desapareceu Outra vez está em queda livre Também tenho notícias sobre a hashtag sou como sou Mas eu não quero te irritar Tranquilo Já estou sabendo de tudo Não se preocupe E não tá bravo? Durante meu tempo no hospital Eu pensei muito Depois desse susto Eu percebi que eu não posso continuar sendo a mesma pessoa Eu ia pelo caminho errado Eu tratava as pessoas de maneira incorreta Ah, que bom que você percebeu isso Nunca é tarde pra se desculpar Me desculpar Me desculpar Tchau 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 Tchau